Aquela frase da Bíblia, que a mulher sábia edifica o lar, porque muita gente pega só essa parte, que a mulher sábia edifica o lar. Mas para uma mulher ser sábia e edificar o lar, ela precisa ter do lado um homem, porque mulher casa com um homem. A partir do momento que uma mulher casa com um moleque, a partir do momento que a mulher casa com um filhinho de mamãe... Ih, para, 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 falou de moleque, vamos chegar lá, vamos ver aonde vai a reflexão dessa moça aí, que está falando de mulher sábia edificar o lar e aquela coisa toda. Não assistiu o vídeo inteiro, vocês vão assistir inteiro aqui comigo, tá bom? Mas primeiro eu quero avisar que se você está buscando aprender um idioma como o inglês, está buscando se desenvolver, Pensa sempre no professor Léo, que ele está aí mostrando para vocês que isso é possível e que tem um ensino de muita qualidade para te passar o mais rápido possível esse conhecimento, tá bom? Que é muito importante. Então manda uma mensagem para ele, conheça mais sobre o serviço. E agora vamos ver então sobre a questão da mulher sábia, né? Qual é o problema? Por que não tem mulher sábia? Será que está faltando homem de verdade? Será que essa é a questão? Vamos descobrir. O que eu queria fazer com vocês é o seguinte, é complicado quando a gente fala sobre aquela frase, né, da Bíblia, que a mulher sábia, ela edifica o lar, porque muita gente pega só essa parte, né, que a mulher sábia edifica o lar. Mas para uma mulher, ela ser sábia e edificar o lar, ela precisa ter do lado um homem, porque mulher casa com um homem. A partir do momento que uma mulher casa com um moleque, a partir do momento que a mulher casa com um filhinho de mamãe, a partir do momento que a mulher casa com um menino, uma criança que não cresceu, é muito difícil ela edificar o lar. É muito difícil ela ser sábia nessas horas. Por quê? Porque nesse momento, gente, o moleque, um menino, um filhinho de mamãe, ele tira a lucidez da mulher, ele tira toda a sabedoria dela, ele tira a sanidade mental, ele tira o brilho dela, ele tira tudo dela, tudo. É difícil ser sábia nessas horas, não é difícil? E quem passa por isso vai entender. É, rapaz, esses moleques aí estragando as mulheres sábias, porque todas são. Eu acho que o grande problema da reflexão dela é essa, porque se a gente analisar bem, uma pessoa que é sábia, eu acho que a sabedoria, ela também envolve você realizar escolhas adequadas para a sua vida. escolher um moleque, tá? Então, o que eu consigo concordar com ela? Que realmente, se você está em um relacionamento com um moleque, ou então se você é homem e está em um relacionamento com uma mulher que não cresceu, uma mulher que não assume responsabilidades das coisas e tal, isso também vai gerar em você uma complicação, uma dificuldade e por aí vai, né? Só que, se você é um homem sábio, eu vou virar para você e falar, olha, você não escolheu a sua parceira adequada, né? Agora, uma mulher sábia, pelo visto, o problema não é esse. Todas são sábias, porém, quando envolve o boy lixo, o filhinho da mamãe, que nem ela falou, o boy aí que não serve para nada, que é um moleque, não é um homem de verdade, aí então a culpa é dos homens. Vamos tentar entender um pouquinho mais essa reflexão dela, né? Porque, assim, vamos por partes, tá? Eu até entendo que o feminino, ele é um pouco mais... A frase que eu vou usar agora, elas não gostam de admitir essas questões, tá? Mas elas são um pouco mais suscetíveis, vamos chamar assim. Então, o que vai acontecendo, né? Realmente, o homem acaba moldando muito um comportamento da mulher, quando a mulher respeita demais esse parceiro e tal, Então, ela acaba meio que, com base no comportamento do cara, ela tem um comportamento também. Isso acontece, viu? Eu não vou negar que existe uma influência. Agora, eu acredito que a mulher sábia, ela escolhe o homem certo, o homem realmente que entrega para ela as características necessárias para um relacionamento duradouro. Como consequência, ela também será moldada à forma desse homem, tá? E, por fim, ela vai também estar junto nessa jornada. Então, para mim, é isso, tá? Então, se a mulher sábia edifica o lar, e de acordo com essa frase bíblica aí, eu não tenho detalhes dessa questão, porque eu não entro muito nesse mérito aqui no canal, tá? Mas a questão aqui é... Para mim, é muito simples de entender. Qual é o grande porém? O grande porém é que hoje nós temos infinitas opções no mercado, principalmente para as mulheres. Quanto mais bela a mulher, mais opções ela tem. Uma moça como essa aqui do vídeo, por exemplo, a gente sabe perfeitamente o número de opções, de opções de qualidade que ela costuma ter. E aí, cabe a ela tomar a decisão adequada. Por quê? Quanto mais opções você tem, maior a chance de você encontrar uma opção muito boa, certo? Só que qual é a questão? A questão é o paradoxo da escolha. Você não sabe escolher, começa a ficar naquela coisa... Ai, o fulano de tal é melhor, esse fulano de tal é melhor, cria aquele Frankenstein todo. E aí, no final das contas, a gente já sabe. É sempre uma grande insatisfação. E aí, qualquer ação vai acabar sendo a ação de um menino, de um moleque, e não de um homem de verdade, suficiente para trocar para o próximo e tal. Não estou dizendo que é o caso dela, tá? Mas mulheres com um perfil de beleza como dela, tá? Então, é aí que entra o ponto aqui que eu quero falar com vocês. Que mesmo quando a sabedoria, que querendo ou não, é um item muito individual, mesmo assim, a culpa é sua, que a mulher não é sábia. Isso eu achei muito curioso da reflexão dela. Isso mostra bem o quanto que o feminino tem mesmo essa predisposição de assumir comportamentos com base no parceiro. Elas acabam moldando muito isso. E o próprio homem também, principalmente quando ele é um homem mais suscetível, que a gente chamaria de beta e tal, ele também acaba acontecendo um comportamento bem similar, né? Só que com a diferença de que é a mulher que molda o cara, porque ele é um pau-mandado e tal, né? Mas, em geral, a mulher se sente bem nessa posição, desde que, claro, ela escolha um homem adequado. E aí vem o ponto. A mulher sabe, ela tem que saber escolher o homem. Não adianta depois ficar falando que o cara é um moleque, que não sei o quê. Porque, sinceramente, toda vez que eu escuto uma mulher falando essas coisas, eu sempre penso, a culpa é sua. Você escolheu errado. Um homem falar isso, eu já vou pensar, sendo que o homem tem um pool de opções, né? Assim, um número de opções muito menor. É mais fácil eu aceitar o homem tomar uma decisão errada por conta da libido e por conta da falta de opções. Não que você tenha o direito de errar. Eu estou explicando aqui que eu entendo melhor, tá? Porque existe uma série de questões que fazem o homem tomar uma decisão errada, escolher uma parceira inadequada. Como eu disse, ele tem, às vezes, um poder de escolha muito pequeno e aí dentro daquele poder de escolha misturado com carência, misturado com a libido e por aí vai, ele toma uma decisão errada. Agora, a mulher, não. A mulher, ela sempre tem um miquen ali do lado, sempre tem uns caras bons de relacionamento e elas costumam deixar esses caras na frente, zone, não estão nem aí pra depois ficar reclamando do boy lixo que elas se relacionaram. Aí, sinceramente, eu não tenho empatia, não, tá? Mulher sábia e aparece aqui. Vez ou outra, umas mulheres comentando, eu escolhi um marido maravilhoso, gostei muito dele, não sei o quê, né? Tô com ele até hoje. Por quê? Eu mesmo, esses dias eu escutei, eu tava no mercado, né? Eu escutei uma mulher falando o seguinte, ela tava no, a mulher do caixa, né? Ela falando assim, que ela ganhou na loteria. Eu falava, por quê? Porque meu marido é maravilhoso. Eu juro pro Deus, eu escutei exatamente isso, essa frase. Ou seja, provavelmente ela escolheu bem. Entende? Então, aí que tá a questão. A questão é, a mulher sábia, sabe escolher o parceiro adequado. Ponto final, tá certo? Então, é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje, tá? Não esqueça, manda mensagem pro professor Léo, ele tá fazendo um trabalho excelente aqui conosco, da comunidade e tudo mais, e tá já desenvolvendo muitos caras, e você tá aí parado, não mandou nem sequer uma mensagem pra saber o preço, como funciona. Então, por que você já não manda mensagem agora? Pega aí o telefone, tá na tela, manda mensagem agora e mude de vida, tá bom? Tamo junto e até a próxima. Tchau, 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 tchau.